Sorriso, ê, por nós é só um fã dela, só um fã dela Youtube.com, barra ponto do fã, tô oficial Caralho, que xeré que é essa? Caralho, que xeré que é essa? Ela vem maluca, já vem piscando quando vê minha piroca na reta Ela vem maluca, vem piscando quando vê minha piroca na reta Ela vem maluca, vem piscando quando vê minha piroca na reta Ela vem por cima toda arregoiada, ela gostou com a travessa Ela vem por cima toda arregoiada, ela gostou com a travessa Ela vem que só na teca, vem que só na teca Ela vem que só na teca, vem que só na teca Ela cai por cima toda arregoiada, ela gostou com a travessa Ela vem por cima toda arregoiada, ela gosta com a travessa Ela vem que só na teca, vem que só na teca Ela vem que só na teca, vem que só na teca Caralho, caralho Mais uma, mais uma que vai explodir Caralho, que xeré que é essa? Ela vem maluca, já vem piscando quando vê minha piroca na reta Ela vem maluca, vem piscando quando vê minha piroca na reta Caralho, que xeré que é essa? Caralho, que xeré que é essa? Ela vem maluca, já vem piscando quando vê minha piroca na reta Ela vem maluca, vem piscando quando vê minha piroca na reta Ela vem por cima toda arreganhada Ela gosta com a travessa Ela flexiona a tcheca Ela cai por cima toda arreganhada Ela gosta com a travessa Ela flexiona a tcheca Ela flexiona a tcheca Ela flexiona a tcheca Caralho, caralho, caralho Mais uma, mais uma que vai explodir